Música Olá, aqui estou eu para mais um vídeo E este vídeo é especial para ti Tu que estás aí desse lado e que usas óculos e não sabes que tipo de maquilhagem utilizar E eu reuni algumas dicas, alguns truques e algumas sugestões minhas De como te maquilhar, já que usas óculos e não sabes como fazer Queres saber quais são? Fica desse lado que eu vou mostrar-te tudo Bora lá então começar este vídeo e eu vou começar por vos falar da pele A pele convém estar sempre bem limpa, bem hidratada, vocês já sabem Por isso, pele limpa e hidratada, primeiro ponto E agora, BB ou base? É aquilo que vocês preferirem O que eu vos aconselho é não colocar muita base na zona do nariz Coloquem testa, bochechas, queixo e com o resto da esponjinha Aplicar na zona do nariz Ela vai uniformizar na mesma pele, vai ficar com uma pele bonita Não vai acontecer aquele acumular dos óculos a caírem e ficar aqui a base toda acumulada Isso vai evitar com que isso aconteça porque temos pouca aplicação, pouca base no nariz E de seguida, aplicar pó para tudo ficar no sítio Bora lá ver como é que eu faço Viram como é fácil? Só no fim, com o restinho que têm de produto na esponjinha A que aplicam na zona do nariz E agora vou falar-vos do corretor Corretor, sim, e porquê? Porque o corretor, se for num tom mais claro, vai iluminar esta zona aqui Porque nós, com os óculos Esta zona aqui escurece imenso Os óculos fazem imensa sombra aqui nesta zona E então o corretor de olheiras vai Que gira que eu fiquei O corretor de olheiras vai iluminar esta zona Vai torná-la mais clarinha E claro, vocês já sabem, matificar tudo no fim com pó Sobrancelhas A sobrancelha é a moldura do nosso rosto Mesmo que tu não uses óculos A sobrancelha dá um ar completamente diferente De quando está arranjado Mas, em relação aos óculos, o que eu te posso dizer é o seguinte Se os teus óculos forem Assim, da altura da sobrancelha Para mim, uma penteadela Uma corzinha Chega perfeitamente Agora, se os teus óculos forem Como os meus antigos Estes assim Em que se vê imenso A sobrancelha Bem, aí ela tem mesmo que ser arranjada Vai ao teu gosto Mas eu já te aconselho aqui a dar um jeitinho à sobrancelha Ok? Por isso, eu vou ajeitar as minhas Normalmente, como eu costumo fazer Música Música Sombras. Que cores de sombras é que podes utilizar? Bem, por mim, podes utilizar aquilo que tu quiseres, mas eu vou dar o meu exemplo. Os meus óculos são vermelhos e já chamam imenso a atenção. Por isso, eu opto sempre por tons assim mais nudes, mais claros, tipo, vou mais para o castanho, para o dourado, para o alaranjado, vou sempre a esses tons. Mas se os teus óculos forem pretos, se os teus óculos forem castanhos, eu acho que aí já podes arrojar um bocadinho mais. Não é que eu não arroje, 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 não sei. Não é que eu não o faça, mas eu opto mais pelo castanho. E o que é que eu vos vou aconselhar? Vou vos aconselhar marcar o côncavo, escurecer um bocadinho o canto externo. Claro que podes utilizar uma sombra com brilho, porque vai ficar sempre muito giro, vai chamar imenso a atenção. Em relação ao eyeliner, eu gosto de ver o eyeliner para quem usa óculos. Eu gosto de escurecer a zona da pestana superior, porque vai fazer com que a pestana fique assim mais volumosa. Eu gosto de ver. E em relação ao gatinho, isso é contigo. Se tu gostas de te ver, se não gostas, vai da tua opinião, do teu gosto, basicamente. Por isso, bora lá. Tchau. 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 E de sombras eu não vou acrescentar mais nada. Como já vos disse, côncavo, escurecer o canto externo, fazer um eyeliner. Eu fiz um gatinho, mas se não gostares de ver, escurece só a linha das pestanas superiores e está ótima. Em relação às sombras na pálpebra inferior. E eu gosto de ver um castanhinho ali por baixo na linha das pestanas. Eu gosto de ver. Agora o que te vou falar a seguir é dos lápis na linha d'água. O conselho que eu te dou é colocares um lápis nude, um lápis beige, um lápis branco aqui na linha d'água, porque vai abrir o olhar. E eu num olho vou colocar um lápis branco e no outro vou colocar o lápis preto. E tu vais ver a diferença do que eu te estou a falar. No direito vou pôr um lápis branco e no esquerdo um lápis preto. E então, conseguem ver a diferença? Neste aqui o olho parece que está mais aberto, tem mais luz. E neste aqui o olho fica assim mais pequenino, mais fechado. E eu gosto de ver das duas maneiras. Mas para quem usa óculos, esta é a melhor. Também podes apostar num lápis brilhante na linha d'água. Cá em baixo, rente à linha das pestanas, não precisa ser mesmo na linha d'água. Pode ser na linha das pestanas. Em vez de utilizares uma sombra castanha, utilizares um lápis assim brilhante. Por exemplo, eu tenho este prata. Gosto muito de ver este prata. Acho que eu utilizei este prata na maquilhagem de Natal e gostei muito de ver. Eu tenho este Big Color, este lápis de Avon assim em creme. Também gosto muito de ver cá em baixo. E também gosto muito deste dourado da Essence. Este dourado também é muito bonito e fica muito giro. Mesmo na linha d'água, rente às pestanas. Fica muito, muito giro. Lá está. Estas são as minhas sugestões. Máscara de pestanas. Tens várias opções de máscara de pestanas, claro. Mas a que eu te aconselho não é a de alongamento. Aconselho-te a de volume. A que eu vou utilizar hoje vai ser esta da Catrice. Ela é muito, muito fixe. Ela é mesmo de volume e é à prova d'água. E porquê é à prova d'água? Porque nós que utilizamos óculos, os nossos olhos têm tendência a lacrimejar bastante. A ficarem molhados. E então estas máscaras à prova d'água vão fazer isso mesmo. Vão fazer, mesmo que nos caia uma lagrimazinha, a máscara vai ficar no sítio. Não vai sejar, ok? Daí eu dizer para apostar-se numa máscara à prova d'água e de volume. E tens várias opções. Tens Kiko, tens... Esta, por exemplo, esta última da Catrice, que toda a gente falou sobre ela. Ela é uma máscara de volume. Como tu podes ver, aqui diz volume. Certo? Certíssimo. Tens da Ibs Rocher e etc. Por isso o que não te falta são opções. A que eu vou utilizar vai ser esta aqui da Catrice, como já o disse. E vou utilizar nas pestanas superiores e nas pestanas inferiores. Porquê? Porque ela é à prova d'água, por isso não me vai sujar. Tens da Ibs Rocher. Máscara de pestanas aplicada. E se eu não vos disse, peço desculpa, mas porquê não a de alongamento? Porque a de alongamento vai fazer com que a pestana cresça muito mais, alongue e nos bata na lente. E isso vai fazer com que nos incomode, em relação aos óculos, porque a pestana vai estar a bater na lente. E ainda o facto de sujar a lente. Mas o facto de sujar a lente resolve-se se a máscara for à prova d'água, ok? Se a máscara de alongamento que utilizares for à prova d'água, ela não te vai sujar a lente, ok? Ficou entendido? Ficou esclarecido? Eu acho que sim. Em relação a contorno, blush, vai do teu agrado, como tu gostares de te ver. Eu utilizo sempre um pouco de contorno e um pouco de blush, porque... Claro que não carrego muito, porque os meus óculos, já sabes, chamam muito a atenção. Iluminador? Porquê não? Eu uso sempre iluminador. E agora vou falar-vos do batom. Para mim, qualquer batom, qualquer cor de batom fica bem, porque o nosso olho está muito simples e combina bem com tudo. Por isso, eu vou dar-vos várias opções de batons, mas, para mim, o que eu escolheria era sempre o nude, porque os meus óculos já chamam demais a atenção e eu não gosto de ver a cara com vários tons. Não gosto, acho que não fica nada bem. Por isso, neste olho que fica bem com tudo, eu optaria pelo nude, devido à cor dos meus óculos. Bem, ignorem as luzinhas nas lentes, ok? O nude ficaria assim. Para ti, queijamante do gloss, também é uma ótima opção utilizar um gloss. Eu também gosto. Hum, será? Esta maquilhagem de olhos que eu fiz, dá mesmo para qualquer tom de batom, como vocês podem ver. Eu gosto muito deste tom, acho ele super arrojado e eu usaria sem dúvida. Mas, eu quando coloco os meus óculos, eu já não gosto de ver, porque é um contraste de tom muito, muito diferente. Vermelho, roxo, rosado, bem. Eu já não gosto de ver, por isso é que eu optaria sempre pelo nude. Mas, vamos experimentar outro tom. Mais uma opção. Estes batons metálicos ficam espetaculares. Eu vou mostrar-vos com os meus óculos. E, por último, vermelho. E, agora, com óculos. E, por último, meninas que usam óculos. Fixador de maquilhagem, ok? E este vídeo chegou ao fim. Eu espero muito que tenhas gostado. Espero que tenha sido muito proveitoso para ti, que usas óculos. Para quem não usa, fica aqui uma maquilhagem super gira, super simples e usável para todo o dia. Se gostaste desta vídeo, já sabes, deixa o teu gosto. Se és novo aqui no canal, subscreve e ativa as notificações. Deixa o teu comentário, com certeza, aí eu vou ver. Deixa a tua dica. O teu truque. Pode ser que eu ainda não o conheça. E diz-me também uma coisa. Qual o batom que gostaste mais de ver com esta maquilhagem? Segue-me no Facebook e no Instagram. Eu sou a Bera e vemos-nos no próximo vídeo.